Vamos ao derby. As histórias por trás de alguns dos mais emocionantes derbys do futebol mundial. Um podcast do jornalista Joaquim Paulo. Manchester United, Manchester City. O derby de Manchester. Fiz o destino que fosse na semana de morte de Sir Bobby Charlton que se realizasse o derby de Manchester. Este será, por isso, um embate com uma carga emocional diferente de todos os outros. Por ser o primeiro jogo entre os rivais após o desaparecimento de uma lenda. Charlton foi uma lenda do Manchester United e do futebol mundial. E o homem que um dia apelidou Old Trafford de teatro dos sonhos. O palco do encontro deste domingo é, de facto, um local mágico. Carregado de história desde que foi inaugurado em 1910. Antes disso, o United, que foi fundado em 1878 com o Newton Heat e tinha uma base de apoio nos operários de uma companhia ferroviária, jogara em vários recintos. O clube mudou para a designação definitiva em 1902, quando foi adquirido pelo cervejeiro John Henry Davis. Foi um momento de transformação. Três anos depois, estavam no escalão principal. E a reestruturação levada a cabo pelo presidente, de quem foi a ideia de mudar o equipamento de verde e amarelo para vermelho e branco, impunha-se. Com obras no estádio de Bank Street, que foi o primeiro recinto coberto de Inglaterra e naquela época já recebia 50 mil pessoas. Mas a ambição do dirigente era grande e dá-se início à construção de Old Trafford, inicialmente pensado para receber 100 mil adeptos, mas cujos planos tiveram de ser ajustados devido aos custos do projeto. Começava a lenda dos Red Devils. Também o City passou por uma mudança de nome. Fundado em 1880 por operários metalúrgicos, então como o futebol clube St. Mark's, passou a Hardwick, até que em 1893 ganhou a designação de Manchester City. Em 1904 ganhou o primeiro grande título, a Taça de Inglaterra. Mas logo de seguida choveram alegações de que o clube pagaria salários a jogadores acima do tétulo salarial imposto pela EFA e o clube acabaria punido. A primeira polémica entre os dois grandes da cidade do futebol surgiu precisamente nesse momento, quando o United decidiu contratar jogadores ao City, entre os quais Billy Murdith. Um galês que é considerado uma das primeiras estrelas do futebol e que marcou o primeiro golo dos sete anos no escalão principal do futebol inglês. No total, o estremo jogou durante 27 temporadas no escalão principal pelos dois rivais da cidade e só não jogou mais épocas porque teve mesmo de servir na Primeira Guerra Mundial. No entanto, apesar das virtudes como jogador, foi acusado de subornar um jogador do Aston Villa e banido pela Federação em 1905. Tornou-se um jogador livre com a suspensão e mudou-se para o United, pelo qual somaria mais de 300 jogos e seria campeão nacional em 1908 e 1911. Depois de servir na guerra, seguiram-se vários conflitos com o United e, aos 47 anos, ainda voltou ao City, jogando mais três temporadas. Fez o último jogo em maio de 1924, aos 49 anos, tornando-se assim o jogador mais velho de sempre a jogar pelos dois clubes rivais da cidade, na Primeira Divisão Inglesa. O primeiro derby de Manchester teve lugar em 1894, em Hyde Road, casa do City, com vitória do então Newton Heath, mais tarde Manchester United, por 5-2. Mas, com exceção da polémica no início do século XX, a rivalidade entre os clubes era pouco visível, ao ponto de, na década de 1940, na sequência dos bombardeamentos nazis na Segunda Guerra Mundial e da destruição parcial de Old Trafford, o United ter jogado na casa do rival, em Main Road. De resto, até os anos 50, era comum haver na cidade quem apoiasse os dois emblemas. Um dos derbys mais marcantes da história aconteceu em 1974, quando o City foi ganhar a Old Trafford por 1-0, com um golo de calcanhar de tênis Law, que condenou o United à descida de divisão. Law, que tinha jogado uma década nos Reds, não festejou, e terá apontado aquele que foi o golo mais amargo de uma longa carreira. Curiosamente, 10 anos antes, quando representava o United, tinha sido dele o golo que, na última jornada do campeonato, tinha levado à descida de divisão dos citizens. O primeiro estádio oficial dos Blues foi o Hyde Road Football Stadium, cuja principal bancada foi destruída por um incêndio em 1920. Três anos depois, o clube inaugurava o mítico Main Road, que foi casa do City durante um século. Só em 2003 é que surge a mudança para o Etihad, e se inicia um ciclo de glória nunca antes visto. É certo que os Blues foram campeões ingleses em 1937, mas, na verdade, tiveram o primeiro ciclo glorioso na década de 1960, vencendo o campeonato em 1968, precisamente no mesmo dia em que o United derrotou o Benfica no prolongamento, em Wembley, na final da Taça dos clubes campeões europeus. Em 1970, os Blues venceram a Taça das Taças, mas depois seguiu-se um período de altos e baixos, até ao regresso à Premier League em 2002. O clube chegou mesmo a vaguear pelo terceiro escalão, até ser comprado pelo Sheik Mansour, que injetou milhões e o tornou grande aquele que Alex Ferguson um dia classificou de clube pequeno com mentalidade pequena. Em 2011, a viragem no futebol de Manchester é consumada. O City goleia o United por 6-1 na primeira volta do campeonato e consegue recuperar o título que lhe escapava há 44 anos. Mas o jogo do título deu-se a três jornadas do fim. Vitória do City por um zero no derby de Manchester, que permite igualar os Reds na pontuação. No entanto, os Blues sagram-se campeões pela diferença de golos numa última jornada dramática em que Mancini festejou nos descontos esse campeonato que ao minuto 90 parecia perdido. Foi quando apareceu Kun Agüero. E o resto é história, culminando com a Champions em 2023 e sete títulos ingleses nas últimas duas décadas, além de numerosos troféus. O sucesso foi tão grande que levou ao triplete da época passada, coroado com uma vitória por 2-1 na final da Taça de Inglaterra, precisamente sobre o rival United. A história de glória do Manchester United tem vários pontos altos, sendo que o nome de Sir Matt Busby é incontornável. Antigo jogador do City tornou-se treinador do United em 45 e deu início a uma era de glória. em 52 o clube volta a ser campeão inglês meio século após a primeira conquista. O escoces aposta na formação e inicia a lenda dos bebés de Busby, que em fevereiro de 58 sofre um duro golpe com o desastre aéreo de Munique. No regresso de um jogo europeu com o Estrela Vermelha em Belgrado perdem a vida oito jogadores e três dirigentes. O treinador é um dos feridos mais graves e esteve à beira da morte, mas recupera. Bobby Charlton está entre os sobreviventes. Segue-se a reconstrução da equipa e a entrada, entre outros, de craques como George Best. O título europeu de 68 é o epílogo desta história, porque depois segue-se nova fase de decadência até ao segundo escalão e muitos anos de insucesso. De seguida, como se pode observar nos livros da história, chegou Sir Alex Ferguson, que é contratado em 1986 e em 1993, já após a conquista da Taça da Inglaterra e da Taça dos Vencedores de Taças aos pés do Barcelona, colocou termo a um jejum de 26 anos de títulos no escalão principal e iniciou uma das maiores epopeias do futebol mundial, com duas champions e inúmeros troféus. Com vários portugueses dos dois lados, os rivais da cidade vivem hoje cenários opostos, com o City a dominar o futebol inglês e o United ainda à procura de reencontrar o caminho da glória após a saída de Ferguson. Técnico que esteve mais próximo do sucesso foi José Mourinho, que venceu títulos como a Liga Europa ou a Taça de Inglaterra pelos Red Devils e foi segundo classificado na Liga. Em 2018, Pepe Guardiola já dominava o futebol inglês e podia ser campeão à 33ª jornada com 15 pontos de avanço se vencesse o derby no Etihad. Ao intervalo tudo azul celeste com vantagem para a equipa da casa por 2-0. Mas na segunda metade os Reds deram a volta e adiaram a festa do rival vencendo por 3-2. Foi apenas por uma semana mas os adeptos do United não esquecem que Mourinho os ajudou a não assistir à festa dos Citizens em direto. Manchester United Manchester City domingo 15h30 décima jornada da Premier League há 6 pontos a separar as duas equipas com o United de Tenag em 8º na tabela e o City de Guardiola em 2º na época passada os Red Devils venceram o derby em casa por 2-1 depois de terem sido goleados por 6-3 no Eteade. Wayne Rooney com 11 golos é o melhor marcador de sempre dos derbys de Manchester. No total os clubes defrontaram-se por 190 ocasiões com vantagem para o United que venceu por 78 vezes registrando-se 53 empates e 59 triunfos dos Citizens. Vamos ao Derby um podcast do jornalista Joaquim Paulo. e o o o